Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico Atlético Nacional X União Magdalena 26-04, Campeonato Colombiano 2023, Futebol na Veia Veja, as principais informações e adivinhe Atlético Nacional X União Magdalena, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Colombiano 2023. Prognóstico 1 O Atlético Nacional, é o favorito para o jogo, e deve vencer sem muita dificuldade. Disputa pelo G8 da competição nacional, tem mais uma chance de vitória, após três jogos sem triunfar, por outro lado, o União Magdalena está na parte de baixo da tabela, e também não vence a três jogos. Melhor defesa do Campeonato Colombiano, com apenas sete gols sofridos com apenas uma vitória como visitante, o União Magdalena não vem bem fora de casa, e a média de gols do União Magdalena também preocupa os torcedores. A equipe já disputou nove partidas como visitante, e marcou gols, cinco gols com média de 0,56. Desta forma apenas, um time deve marcar total de gols. Menos de dois. Primeiro será um jogo com poucos gols. O Atlético Nacional marcou apenas 11 gols em 12 jogos, número abaixo do esperado para o atual momento da temporada. Atlético Nacional Atlético Nacional, segue de olho no G8 e ocupa a décima colocação com 18 pontos conquistados. Dentro de casa, a equipe não perdeu nenhuma partida do Campeonato Colombiano, a única derrota foi na Libertadores 2023. No jogo contra o Melgar, pela segunda rodada da Libertadores, Pabon foi o principal jogador com três gols marcados. A temporada do Colombiano, faz as delícias dos torcedores, com 14 partidas, 10 gols e três assistências. No entanto, o contrato do atacante, vai até o final de junho, o que significa que se o atleta for contratado, o Atlético Nacional deve começar a conversar sobre uma possível prorrogação União Magdalena União Magdalena, vive uma situação complicada nas competições nacionais. A equipe está atualmente na 18ª colocação com 13 pontos conquistados em 13 jogos. Depois de perder para o Deportivo Cali, concorrente direto na classificação, a bandeira vermelha continuou pelo resto da temporada, com o lateral direito-angulo.